Eu estou aqui tentando conversar com o nosso amigo Flaviano Bonfim que ele está sendo um prefeiturável aqui da cidade e vamos ver o que ele tem a dizer para nós. Boa noite Flaviano. Boa noite meu amigo, boa noite a todos os ouvintes. Realmente eu me credencio hoje a ser prefeiturável por minha trajetória política em Santo Amado. Convivo aqui 24 horas em Santo Amado, vendo os problemas, conheço, fui vereador do município, fui candidata prefeita aqui em Santo Amado, candidata vice-prefeita e agora ultimamente a deputada estadual onde eu tive uma votação expressiva e meu deputado federal também foi o mais votado na cidade. Então isso realmente me credencia a uma pré-candidatura a prefeita de Santo Amado. Por entender que Santo Amado precisa dar uma alavancada. Santo Amado é o berço da cultura, referência na saúde em toda a região e hoje vem passando por um caos. Hoje tudo que se divulga de Santo Amado é tragédia, é hospital fechado, é a violência, é o descaso do poder público. Então minha luta é essa, independência de Santo Amado, juntar o povo de Santo Amado, discutir Santo Amado com os santamarenses, para os santamarenses. Esse é o meu objetivo e eu vou persistir até o último instante. Mas você está querendo se credenciar ser prefeiturado aqui na cidade, por causa da dificuldade que o prefeito está para gerar a saúde, a educação, enfim, quase todos os problemas de secretaria aqui da cidade, é verdade, né? Verdade. Ele sempre teve discurso em que sempre estava alinhado com o governo do estado e o governo federal, né? Todos ambos do PT. E Santo Amado o que assistimos hoje é a educação precária, merenda escolar precária, somente fachadas, obras de fachada, com as empresas superfaturando essas reformas. Eu posso citar até nomes das empresas aqui, a Oliveira Santana, hoje é a única que faz serviço em Santo Amado, a MFP, são empresas ligadas ao prefeito e que todo ano tem um aditivo, né? Um adicional para que se mantenham essas reformas que todo mundo sabe, é notório, o Ministério Público, a CGU, já deixou bem claro que são obras superfaturadas e de fachada. Porque depois de um tempo, depois de meses, aí volta tudo a se acabar, a rachadura, quando é o calçamento se acaba tudo. Então, há essa situação em Santo Amado. A merenda escolar nem se fala, né? Quando tem a merenda escolar é de péssima qualidade. O transporte escolar se gasta uma fortuna mensalmente com a empresa de transporte e o que assistimos hoje? As crianças tendo que passar pela lama, principalmente na área rural, para tomar chuva, para que possa chegar à escola. Esse é o caos da nossa cidade e esse é o nosso objetivo, né? Revigorar a educação em Santo Amado, revigorar a saúde, porque temos estrutura para a saúde, só não temos a saúde funcionando. E o recurso, todos nós sabemos que existe. Eu acho que esse ano está havendo uma dificuldade do reinício do ano letivo escolar por causa, o prefeito alega que foi uma devida contratação de professores, está havendo a conclusão. Você sabe desinformar sobre isso? Desinformar sim, até estou levando o cúmulo por causa disso, né? Eu tenho uma ação que entrei com relação ao concurso. Quando ele realizou o concurso aqui, em 2011, ele propagou, né, na Bahia toda, a Altidós, na Bahia toda, no intuito de arrecadar o dinheiro com as inscrições. E por lei, todos nós sabemos que o recurso das inscrições vai para o município. E estava irregularmente indo para a empresa Seleta, que já tinha ganho a licitação de 60 mil reais para ministrar o concurso. E aí a Seleta que estava arrecadando, toda a arrecadação do concurso ia para a conta da Seleta. Então, eu entrei com ação com relação a isso. E agora o Ministério Público teve que bloquear os bens dele, a justiça bloqueou os bens dele para que ele faça a convocação de um concurso que foi de 2011 e até então ele não tinha convocado. E a questão do ano letivo não é por causa do concurso agora que ele está convocando o pessoal, não, obrigatoriamente, não. Essa questão do ano letivo, ele faz para sobra de caixa. Isso é de praxe dele. Desde o início do mandato dele, primeiro ano, ele contrata o pessoal a partir de abril, porque durante, ele recebe o recurso do Fundeb, janeiro, fevereiro, março. Três meses, ele fica inicialmente com esse dinheiro para ele na reserva. Certo? Ninguém sabe como é que ele utiliza esse dinheiro. E aí começa o ano letivo em abril e termina em novembro. Então, se a gente for contar os feriados, né, os finais de semana, não vai dar conta do ano letivo. Há uma defasagem no ano letivo em Santo Amaro. Então, ele vai ter dificuldade, os professores vão ter dificuldade em reposição de aula. Ah, vamos, vamos, vamos. E agora os que vão entrar como professores são os concursados e agora é outro regime. Porque quando eram contratados, os contratados aceitavam tudo isso para não perder o emprego. Já os concursados podem gritar, podem reclamar e reclamar com relação à necessidade da educação em Santo Amaro. Porque não adianta fingir que está educando o povo de Santo Amaro. Ele apenas finge que Santo Amaro é uma cidade o berço da cultura, de pessoas ilustres, de intelectuais. Santo Amaro não pode entrar no esquecimento com relação à educação. Então quer dizer que está havendo na cidade uma má administração e você sendo eleito você tem condições de consertar isso tudo, confere? Temos sim, porque quando a gente faz por amor, dedicação, a gente consegue tudo. Minha meta é essa, sou louco por minha cidade, vivo aqui, não tenho um sonho, desejo nenhum de sair de minha cidade, sei da necessidade de cada canto de minha cidade, os problemas de minha cidade e vou solucionar, isso eu não tenho dúvida. Eu, prefeito de Santo Amaro um dia irei solucionar esses problemas porque os recursos existem, só falta o que? A vontade e o amor. Amor à terra. Ele não é filho de Santo Amaro. Se ele fosse filho de Santo Amaro e tivesse amor à terra, ele não estaria fazendo isso. A gente que vive aqui, tem amor, realmente, vai trabalhar, vai lutar com esse objetivo. Bem, de momento estamos satisfeitos. Tem mais alguma coisa para falar para a população? Quero agradecer, né, a vocês que estão me dando essa oportunidade para expor aqui toda a minha indignação, certo, com relação à administração municipal e deixar bem claro que eu não quero ser candidato a prefeito de Santo Amaro por ser candidato a prefeito de Santo Amaro. Eu quero discutir Santo Amaro com os santamarenses, para os santamarenses e vamos juntar quem quer o bem de Santo Amaro por uma Santo Amaro realmente como o santamarenses merece. Outra coisa também que eu estava até, eu conversei com você anteriormente e esqueci até de perguntar. Está vindo aqui uma mídia jornalística para citar, é verdade? É. Vamos ter aqui à disposição da gente um programa de rádio, um horário todos os dias durante o meio-dia, junto com a Baiana FM e vamos também ter um jornal em Santo Amaro informativo, mostrar a realidade, né, porque muita gente está de fora, chega em Santo Amaro, passa pelo asfalto, o centro da cidade, acho que a cidade está uma maravilha e como vamos para o bairro periférico, vemos realmente a realidade, o caos que se instalou em Santo Amaro, né, lixo nas ruas, calçamento que não existe, esgoto a céu aberto, iluminação pública não existe, segurança pública não existe, então está um caos realmente, então a gente vai expor a população, porque muitos acham que está tudo bem, estão em casa, acham que está tudo bem, como ele propaga, né, as mídias dele propagam que está tudo uma maravilha, então vamos contrapor isso, vamos mostrar que nada que ele fala é verdade. Quer dizer que então que além da rádio terá um jornal aqui na cidade? É, teremos jornal e o nome do jornal se chamará Um Martelo, né, Um Martelo que irá dar cacetada realmente para mostrar a realidade do povo de Santo Amaro que está vivendo. Realmente, o nome é sugestivo. Muito obrigado, Flaviano. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Boa noite. Boa noite.